Eu sou um rapazinho, embora pequenino Tenho muito tino, sou louca Tanta coisa para aprender, novidades para ver É tão bom crescer, sou louca O meu mundo gira, está sempre a mudar Mas a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho, que giro é mesmo assim Sou louca, louca, louca Sou louca Sou eu! O Capitão Ruca O Ruca estava à espera que o avô chegasse Naquele dia eles iam ao parque Olá, avô Olá, Ruca Pronto para um dia muito especial no parque? Sim Porquê que é especial? O que vamos fazer? O que está dentro da caixa? Hum Tem calma Quando chegarmos ao parque, vês O Ruca estava muito curioso Queria saber o que estava na caixa É melhor irem indo Quanto mais depressa chegarem ao parque, mais depressa descobres o que está lá dentro Sim Vamos, avô Adeus, pai Vamos Espera por mim O Ruca e o avô foram de autocarro até ao parque O Ruca adorava andar de autocarro Mas ainda queria muito saber o que estava na caixa Diz-me o que está na caixa, avô Vou dar-te uma pista É algo com que podemos brincar no parque Hum É uma bola de futebol? Ou um papagaio? Hum O Ruca pensou em todas as coisas que podiam estar lá dentro O Ruca pensou em todas as coisas que podiam estar lá dentro Já sei É um helicóptero enorme Espera aí Podes ter razão Não, não é um helicóptero Avô Em breve estavam no parque É um ursinho? Não É um ursinho verdadeiro? Oh, espero que não Avô, olha só para os barcos O Ruca adorava ver os barcos no lago Olha Estou a fazer uma corrida Bolas Que madeira ter um Já sei É um barco Feito por mim Gostas? Sim E navega mesmo? Vamos já descobrir Passado pouco tempo Tinha o barco na água O Ruca ficou muito contente Quando o avô o deixou manobrar Estou a manobrá-lo Pois estás, Capitão Ruca Mas tem cuidado Se o manobrares muito depressa Ele vira Podemos fazer uma corrida com os outros barcos, avô? Aposto que ganhávamos Claro O Ruca imaginou que era um verdadeiro capitão de um barco a sério Ora viva, Capitão Ruca Olá O meu barco é mais rápido que todos os outros barcos Sou mais rápido que os peixes Até sou mais rápido que as aves O meu barco é mais rápido sempre Pronto para a corrida? Sim Vou pôr-te na linha de partida Olá, Ruca Olá, Elisa Aquela é a Elisa Anda comigo no infantário Ela vai correr connosco hoje O barco dela é o vermelho E aquele menino ali tem o verde Aposto que vamos ganhar, avô Talvez sim Mas lembra-te, o mais importante é divertir-te A meta é do outro lado do lago Às posições Preparar Partida Uma barca é mais rápido que o teu Não, não é Vá lá, vá lá O Ruca queria muito ganhar a corrida Por isso decidiu fazer o barquinho andar mais depressa Cuidado, Ruca, depressa demais não Olha, estamos a ganhar Mais pressa, mais pressa Oh, não Oh, que pena Para a próxima será melhor O Ruca ficou triste por o seu barco ter feito da Elisa virar Desculpa, Elisa Não faz mal Eu venho cá com o meu pai todos os fins de semana E o meu barco vira sempre, Ruca Ele vira sempre quando o vês cá? Sim, é difícil mantê-lo direito Mas é muito divertido Pois é É muito divertido Aqui tens o teu barco, Elisa Porque não vão dar os parabéns ao vencedor Está bem, avô Em breve eram horas de ir para casa Ficaste triste por não ganhares a corrida? Fiquei um bocadinho Mas gostei de ser o Capitão Ruca Mesmo não tendo ganho Queres voltar a ser o Capitão no próximo sábado à tarde? Sim Para a próxima não irei tão depressa Para ele não virar Essa é uma boa ideia, Capitão Ruca Mesmo boa O som mais alto O Ruca estava a divertir-se a brincar com o seu carro de bombeiros Daqui fala o chefe dos bombeiros Fogo no antigo estaleiro Vamos! Estás a fazer muito barulho, Ruca A Rosita está a dormir Desculpa, mãe Por que não brincas lá fora? O Ruca não queria muito ir lá para fora Mas sabia que lá fora Podia fazer o barulho que lhe apetecesse Está bem Mãe Já vou, Rosita É um fogo Vamos lá Nós conseguimos apagá-lo O Ruca nem sequer conseguiu ouvir o seu carro de bombeiros Porque o pai estava a fazer ainda mais barulho que eu Pai, se tivéssemos o cortador de relva dentro de casa A mãe dizia-te para fazeres pouco barulho Então ainda bem que a relva cresce cá fora e não lá dentro, não é? Que tolice, pai Cortar a relva faz muita sede Agora apetecia-me um copo de sumo E tu, Ruca? Sim, por favor O Ruca e o pai foram buscar sumo de maçã Que estava muito bom Que som tão triste Então porquê? Porque o maçom acabou Sabes, tens toda a razão É mesmo um som triste Eu levo o copo lá para dentro O Ruca começou a pensar se haveria algo mais barulhento que o corta-relva do pai Pai, aquilo ainda faz mais barulho que o corta-relva O que? Eu disse que aquilo ainda faz mais barulho que o corta-relva Sim, pois faz Bolas? Aquele caminhão faz mesmo um barulho enorme Eu conheço algo ainda mais barulhento A sério? O quê? É surpresa Temos de ir dar uma volta para o ouvirmos Anda É esse barulho grande, pai? Lá barulhento é Mas ainda não é tão alto como aquele que te vou mostrar Isto é um som muito bom Podes crer Mas não é som mais alto, pois não, pai? Não O Ruca estava curioso para saber onde é que o pai o ia levar e que som alto seria O Ruca pensou que o pai se tinha enganado Ele não estava a ouvir som nenhum Mas é que isto está tudo silencioso Não te preocupes, vais ouvir o barulho e não tarda nada Ana, pá! Viste aquilo? Pai, viste o avião? Vi sim Ouvi-se o barulho que ele fazia? Que madeira que pudéssemos ver mais aviões E podemos Acho que estou a ver um avião que vai aterrar O Ruca adorava aviões Ele começou a imaginar como seria ser um piloto verdadeiro Estou nas nuvens De aqui fala o piloto Ruca Permissão para aterrar O voo 813 pode aterrar na pista 5 Terminado Firmativo Pista 5 Entendido A desligar Estou a ver a pista 5 Aqui vou eu Boa! Aquilo era o som mais alto de todos Então, por onde andaram? Com o pai levou-me a ver De repente o Ruca lembrou-se que a Rosita estava a dormir E que tinha de fazer pouco barulho Ops, desculpa mãe Não faz mal O que estavas a dizer? O pai levou-me ao aeroporto para ver aviões E eles faziam muito, muito barulho Faziam ainda mais barulho que o caminhão da reciclagem e que o corta-reva Um, 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 um Gostava muito mais do som suave do Ron Ronardo Riscas Crescer Meu filho querido, vejo-te a crescer Quando fores grande, o que queres ser? Meu filho querido, há tanto a aprender Quando fores grande, o que irás fazer? Podes ser escritor ou um guitarrista Podes ser cientista ou uma estrela Podes ser explorador ou até jogador Doutor ou piloto, poderás voar Percego os teus sonhos, tens de acreditar De tudo és capaz, não tenhas medo de tentar Meu filho querido, se pudesses saber O orgulho que sinto a ver-te crescer O primeiro casamento do Ruka Aquele era um dia muito importante O Jonas, o amigo do pai, ia casar-se E o Ruka e a Rosita iam fazer parte da cerimónia de casamento E pronto, estás muito bonito Este casamento vai ser como o teu com a mãe? Vai ser quase igual Mas o nosso casamento não foi num ranjo E nós não te tínhamos a tia e a Rosita para ajudar Porque vocês ainda não tinham nascido Ótimo, estão prontos Vamos ensaiar o que tu e a Rosita têm de fazer no casamento O Ruka tinha uma missão muito importante Ele ia levar as alianças até ao altar Vamos ensaiar só com uma aliança Ruka, tu levas a almofada com as alianças até ao altar Aqui tens, querida Vamos fingir que isso tem pétalas de rosa Tu vais até ao altar Atirando-as para a frente Muito bem Ruka, quando o papá te pedir as alianças Tu dás-lhes E saberás que a cerimónia acabou Quando os noivos se beijarem Assim Muito bem Acho que estamos prontos Vamos indo Vai ser um dia longo Quero que tentem manter-se limpos e arranjados Estou ansioso por ver o sortudo O cavalo de Jonas Espero que ele ainda se lembre de mim O Ruka decidiu levar cenouras para o sortudo Em breve chegaram ao rancho do Jonas O avô e a avó já lá estavam Está tudo bem, mãe Ainda estou limpo Bem-vindos Quero que conheçam a Cristina, a minha noiva Estão prontos para participarem no casamento? Posso saber o sortudo? Temos de fazer outro ensaio antes Está mesmo ali Boa Ruka Se queres que as pessoas se afastem Tens de dizer Com licença Com licença À vontade, pequenino Eles ensaiaram mais uma vez A avó fingiu ser a Cristina Porque esta estava ocupada a arranjar-se Agora não, querida Finge só que a tiras Cristina, aceitas o Jonas como teu marido? Aceito Com esta aliança eu te disposo Foi perfeito És um ótimo menino das alianças, Ruka E tu és uma ótima menina das flores, Rosita Posso ir ver o sortudo agora? Claro Aliás, preciso que me dês uma ajudita O Ruka sentiu-se muito adulto O Jonas precisava da sua ajuda Para guiar o sortudo até à charrete do casamento Ele está a ir direito? Sim Recua, sortudo Recua O Ruka achou que a charrete era parecida Com aquelas que os cowboys usavam antigamente Irá Vai, sortudo Vem Horas de matar a sede Já está, sortudo Então vamos Por favor Quando chegarmos à cidade Podes comer as cenouras que quiseres Irá Vai, sortudo Vai Ora, viva, parceiro Isto é tudo para ti, sortudo Próxima cenoura para o sortudo Posso dar-lhe? É claro Coloca-a na palma da tua mão Assim Cuidado Não te sujes Olha só para ti Vamos lá limpar-te Eu tentei manter-me limpo Mas o feno prendeu-se a mim O Ruca quase não reconheceu a Cristina Estava tão diferente no seu vestido de noiva Mas então, Rosita Com licença Encontrei uma Com licença Cá está ela Encontrei-as Coloca-as no bolso Assim não caem E tu, Jonas Aceitas a Cristina como tua esposa? Aceito Com esta aliança eu te disposto O Ruca não conseguia encontrar a outra aliança no seu bolso Com esta aliança eu te disposto Então declaro-vos marido e mulher Pode beijar a noiva Bom trabalho, Ruca Muito bem, Rosita Mas eu deixei cair as alianças E sujei os joelhos Mas voltaste a encontrar as alianças E foste muito educado Pois foi Podem ter havido algumas falhas Mas eu acho que acabou tudo bem Toma, Rosita O Ruca ficou feliz por tudo ter corrido bem E estava muito, muito feliz Por não ter perdido as alianças Então A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa Estás a ficar doentinho? Eu sou um rapazinho, embora pequenino Tenho muito tino, sou louca Tanta coisa para aprender, novidades para ver É tão bom crescer, sou louca O meu mundo gira, está sempre a mudar Mas a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho, que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca, Ruca, Ruca Sou o Ruca Sou eu! O Ruca vai às compras Naquele dia o Ruca estava muito desparatado Estava a tentar fazer a sua irmãzinha rir E estava a consegui-lo Olha só, Rosita Ruca é tonto Hoje pareces mesmo um palhacinho Olá, Samuel Apanha O que é divertido? Vou fazer-te um desenho, Rosita. Um desenho de um palhaço. Que boa ideia. Primeiro preciso de um lápis vermelho para o seu nariz vermelho. Nariz vermelho? Mas o Rúca não estava a conseguir encontrar o lápis vermelho. Onde estaria? Não consigo encontrar o vermelho. Deixa-me ver. Rúca, vermelho. Obrigado, Rosita. Olha, mãe. Olha como está pequeno. É, gastaste-o quase todo. Todos os teus lápis estão bastante gastos. Acho que precisas de lápis novos. Vamos até à loja comprá-los. Sim. Podemos comprar muitas, muitas, muitas cores. Vermelho também? Sim, Rosita. Especialmente o vermelho. Mãe, vamos comprar mais alguma coisa na loja? Sim, Rúca. Precisamos de algumas coisas. Precisamos de papel higiênico, lâmpadas, meias novas para a Rosita. E lápis. E lápis. Ajudas-me lembrando-te do que devemos comprar? E lembro-me, papel higiênico, Lâmpadas, meias novas para a Rosita e lápis. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. O Rúca tentou decorar a lista para não se esquecer de nada. Às vezes transformamos uma lista numa canção para não esquecer. Uma canção. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Muito bem, Rúca. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Opa! Muito bem, Rúca. Lembras-te da nossa lista de compras? O Rúca fartou-se de pensar. Então lembrou-se da canção que tinha inventado. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Muito bem, Rúca. Primeiro é o papel higiênico. Papel higiênico. Oh! Olha, mãe, lâmpadas! Meias para a Rosita. Oh, pôr-linda! Bem, acho que já comprámos tudo. Não, ainda temos que comprar lápis. Ah, pois é. Ainda bem que estás aqui para me lembrares. Lápis, já está tudo! O Rúca ficou triste por já ter encontrado tudo o que estava na lista. Ele queria procurar mais coisas. Olha, mãe, é mãe da Sara. Olá, Sara. Olá, Rúca. Vias comprar lápis? Eu vim. Eu começo a escola esta semana e preciso de comprar isto tudo. Uau! É muito! Posso ajudar-te a procurar? Sou boa a fazer compras. Claro! Posso ajudar a Sara, mãe? Está bem. Uma caneta vermelha. E qualquer uma? Uma borracha. Já está. Uma régua. Está ali uma. Cinco cadernos. Um, dois, três, quatro, cinco. Já os tenho. Em breve tinham encontrado tudo o que estava na lista da Sara. Prontinho. Obrigada, Rúca. Encontraste isso tudo muito depressa. Muito bem. Agora é melhor irmos indo para casa. Rosita, onde puseste as tuas meias novas? Hahaha. Contidas. Estão ali. Quando vou para a escola com a Sara, vou precisar de cadernos e lápis e borrachas e muitas, muitas coisas. Pois é, Rúca. Voltaremos à loja para comprar todo o material escolar quando tiveres idade para ir à escola. Hahaha. 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 Rosita. Mãe, agora o palhacinho é a Rosita. Hahaha. Hahaha. Rúca na apanha da maçã. Hahaha. 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 Rúca sentiu-se muito adulto ao entrar no autocarro da escola para partirem numa grande aventura. O Rúca e os amigos iam apanhar maçãs num pomar de maçãs. Olha! Uma folha vermelha! Eu tenho uma amarela. Vêem como as folhas na árvore de ácer mudaram de cor? As maçãs fazem o mesmo. Quando os maçãs mudam de cor, é sinal que podem ser colhidas. Esta é uma maçã Macintosh. É vermelha, brilhante e dura. Esta é uma maçã golden. Tem uma pele fina e pode não ser tão bonita, mas é muito doce. O Henrique vai dar-vos a provar ambas as maçãs para decidirem qual querem apanhar. São amas deliciosas, mas eu gosto mais da vermelha. Eu também. Eu gosto dessa. Eu gosto daquela. Muito bem. Estão todos prontos para irem apanhar maçãs? Sim! Eu estou pronto! O Henrique vai levar-nos de trator até onde estão as maçãs. De que trator? É boa! 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 O Ruka estava muito contente por andar de trator. E vejam só as maçãs! Vem os apanhadores de maçãs? Eles usam escadas para chegarem às maçãs que estão bem no cimo das árvores. Muito bem, meninos. Escolham um parceiro. Têm de ter muito cuidado ao apanharem uma maçã. Porque se puxarem com muita força, vão cair outras maçãs. E nós não queremos maçãs que caíram ao chão. Por que não? Esta parece estar boa. Vê com atenção. Quando caem ao chão, as maçãs ficam pisadas e podem entrar insetos lá para dentro. As maçãs da árvore são melhores. Não têm insetos. Pois é. Agora escolham todos uma árvore e comecem a encher os baldes. Esta tem muitas maçãs. O Ruka estava a gostar de apanhar maçãs. Era divertido. Temos mais maçãs que vocês. As nossas são maiores. Querem fazer uma corrida? Sim. Vamos ver quem eixa o balde primeiro. Vamos ver. O Ruka gostava das maçãs grandes que estavam no cimo da árvore. Mas era difícil lá chegar. Quando ele viu as escadas, teve uma ideia. Posso usar uma escada para chegar às maçãs grandes, menina Martins? E se for isto? É mais para o teu tamanho. É a tua vez. É a tua vez. Como é que eu te vou apanhar? Já sei. Iupi! Iupi! Ui! O nosso balde está cheio. O nosso também. Quem ganhou? É o empate. Ganharam todos. Ganhamos! Ganhamos! Também ganhamos! Também ganhamos! Olhem só! Uau! Olhem! Shhh! Faça um pouco barulho. Estavam a comer as maçãs! As maçãs são um petisco para os veados. Também são o meu petisco preferido. Venham! Já são horas de voltarmos. A menina Martins levou-os ao grande celeiro vermelho, onde o Henrique lhes mostrou como fazer sumo de maçã. Obrigada, Henrique! Podem fazer muitas coisas com maçãs. Eu gosto de tarte de maçã. Eu gosto de suleia de maçã. Nas torradas. E que tal? Queques de maçã? Hum! E tu, Ruca? Qual é o teu favorito? Eu gosto mais das maçãs... ao natural. Nham, 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 nham! Que dia fantástico! O Ruca estava ansioso por chegar a casa, para poder partilhar as suas maçãs com a mãe, o pai e a Rosita. Mas naquele momento, ele estava era pronto para dormir uma cesta. As estações! O outono, o inverno, primavera e verão, são as estações do ano que vêm e vão. No verão a gente anima, vou para a praia e para a piscina. O outono é especial, há espantalhos engraçados, que é no meu quintal. No inverno a neve é fria, branca e fofa, que alegria! Na primavera gosto de ver, com a minha mãe as flores e tudo o que está a nascer. Não interessa onde vives, nem o tempo que lá faz. Tens é de aproveitar o que cada estação te traz. O outono, o inverno, primavera e verão, são as estações do ano que vêm e vão. Então, o disfarce do dia das bruxas. O dia das bruxas estava próximo e o Ruka não sabia de que se ia disfarçar. O lençol deu ao Ruka uma ideia para um disfarce. Ele achou que seria giro ser o fantasma. Olha, Rosita, sou só eu. Vês? É um disfarce para o dia das bruxas. Não é para assustar ninguém, mas é para divertir. No dia das bruxas, disfarçamos-nos, vamos para a rua e as pessoas dão-nos doces. Rosita disfarçada! Acho que o disfarce de fantasma não é o ideal para ti, Rosita. Por que não te arranjamos um disfarce diferente? Que tal este? Sim! Parece uma princesa. Rosita princesa! Pai, ajudas-me a procurar um disfarce para o dia das bruxas? Claro! Vamos ver o que temos por aqui. Por que não experimentas isto, Ruka? Aham! É muito grande! Não te preocupes! Até parece-se um adulto! Sou um pai! Tenho aqui o que falta para completar o teu disfarce. O Ruka gostava de se vestir como o pai. Ruka! E a Rosita pode ser um palhaço com isto. Rosita palhaço! Rosita princesa! O Ruka não sabia bem se queria ser um pai no dia das bruxas. Andar era muito difícil. Acho que eu preciso de outro disfarce. Ainda temos uns dias para pensar em alguma coisa. Agora são horas de ir para a cama. Os dias passavam e o Ruka continuava sem escolher um disfarce. Finalmente, o dia das bruxas chegou. O Ruka ajudou a mãe desenhando uma cara na abóbora. E pondo doces em saquinhos para os seus amigos. Que foi, querido? Continuo-se a saber de que me disfarçar no dia das bruxas. O papai e a Rosita estão na cave. Por que não vais ter com eles? Talvez encontres alguma coisa lá embaixo? Deve haver aqui alguma coisa que possas usar como disfarce. O Ruka estava a ver muitas coisas engraçadas. Até que sentiu algo macio e felpudo. Gatinho! Boa ideia, Rosita! Rosita princesa! Rosita palhaço! Rosita gato! Não pode ser tudo, Rosita! Rosita princesa, palhaço e gato! Agora o Ruka estava mesmo a ficar preocupado por não arranjar um disfarce. Vá lá, ainda há tempo. Havemos de pensar em alguma coisa. Sabes o que mais? Acho que temos aqui tudo o que precisamos para fazer um grande disfarce de monstro. Um monstro? O Ruka gostou da ideia. Arvores de doces! Quero ser um monstro! Os monstros podem comer todos os doces que quiserem. Até os monstros podem ficar com dores de barriga se comerem doces a mais. É melhor guardar os doces para logo. Um monstro! Que boa ideia! Depois do almoço faço-te um disfarce com aquele tecido azul felpudo. Obrigada, mãe! E pronto! Um mini disfarce de monstro feito pela mãe! Uau! O Ruka estava ansioso por mostrar aos amigos o seu disfarce peludo. Shhh! Olha, Rosita! Um cowboy e uma abelha! Doçura outra vassura! Hihá! Estás vestida de quê, Rosita? Princesa! Gatinho! Palhaço! Onde está o Ruka? Quero ver o disfarce dele! Pronto, monstro Ruka? Pronto! Só sou eu! Que disfarce de monstro fantástico, Ruka! Obrigado! Querem doces de monstro? Sim, obrigado! Obrigado! Vou conseguir muitos doces! Ihá! Eu também! Eu também! Mas vou guardar alguns para amanhã! Não quero ficar com dor de barriga de monstro! Rar! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Ruka adorava brincar na terra Estava a descobrir muitas coisas interessantes Olha o que encontrei! Posso ficar com ela, mãe? E se plantássemos umas sementes de tomateiro? Bom trabalho! Olá, passarinho! Xô, xô! Sai daqui! Xô, xô! Por que fizeste isso? Se os pássaros comerem as sementes que estamos a plantar, não teremos vegetais Pensei que os pássaros comiam minhocas Comem minhocas e sementes Precisamos de um loteiro para os tomates Posso fazer um? Claro! Quando o Ruka viu a Rosita, achou que ela estava muito engraçada Rosita, estás toda branca? Rosita, faz bolo! Ah, então é isso que estão a fazer Sim, acredites ou não, tudo isto vai resultar numa deliciosa tarte de maçã Que tal está a correr a jardinagem? Plantei sementes de tomateiro e agora vou fazer um loteiro para eles Vês? Aqui tens, Ruka Obrigado! O Ruka ficou orgulhoso por ter feito o letreiro sozinho Vou pô-lo no jardim O Ruka estava cheio de pressa para pôr o letreiro no vinho em folha no jardim Os pássaros comeram mais sementes Vamos fazer um espantalho para manter os pássaros longe O que é um espantalho? Venham, eu mostro-vos A mãe tinha encontrado umas roupas velhas que eram perfeitas para o espantalho deles O que é um espantalho? Um espantalho é um homem feito de paus com um chapéu e roupas que fica no meio do jardim Como é que isso vai manter os pássaros longe? Se fosse um pássaro e visse uma pessoa estranha num jardim com essas roupas bizarras, não fugias também? Sim! Boa escolha! Agora precisamos de umas calças Ele precisa de uma cara Desenhas uma cara assustadora? Sim! Assustadora como esta! Que medo! O Rooka achou que ele próprio podia ser um excelente espantalho Afastem-se, pássaros! Afastem-se, pássaros! Ei! Bu! Funcionou! Sou um bom espantalho! Chegando! Xô! Xô! Que grande pássaro! Uau! Xô! Xô! ?!? Arran! Ai! Mãe! É o maior pássaro de todos! Uau! Quero! Mãe, uma cara de espantalho assustadora Muito bem, fofinho Agora vamos montar o nosso espantalho Sim! O Ruka estava ansioso por ver o espantalho pronto Eu ajudo Obrigada, querido Passarinhos, passarinhos, passarinhos O Ruka nem podia acreditar O espantalho parecia uma pessoa verdadeira Mas ainda faltavam algumas coisas Rosita, essas formas podiam pôr o espantalho a fazer barulho Acho que está quase pronto E acho que há outra coisa que está quase pronta A tarta de maçã! Oh! Vejam, os pássaros voltaram Funciona! Os pássaros assustou-os Ainda bem Assim as nossas cenouras e tomates vão crescer Vão crescer muito, muito, muito Até em cima da minha cabeça A sério? Assim tão grandes? Sim! E os tomates serão deste tamanho E os cenouras serão grandes como... O nosso carro Podíamos pôr-lhe rodas E andar no nosso carro cenoura E depois podíamos comê-lo Estes pneus são ótimos E este volante é delicioso O grande passeio do Ruka Numa manhã de sábado O pai sugeriu que estava um ótimo dia para se dar um passeio Onde é que nós vamos, pai? Oh, não sei Tu não sabes? Não Vamos andando e vamos vendo O Ruka achou estranho não saber para onde iam Perguntava-se o que encontrariam Aqui vamos nós Boa! 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 Quem quer fazer um jogo? Eu! Ora bem Para este jogo Tem de procurar um celeiro vermelho Está ali um Estou a ver um celeiro vermelho Celeiro! Muito bem E agora que tal Um carro branco? Carro! Carro! É um carro, Rosita Mas é preto Não é branco Um carro branco Carro branco Agora vamos procurar Vacas Vacas? O Ruka foi o primeiro a ver as vacas Mas quis que fosse a Rosita a encontrá-las Procura as vacas, Rosita Vacas, vacas Rosita, vê vacas Muito bem, querida Em breve eram horas de almoço E de meter gasolina no carro A gasolina está a entrar agora no carro, pai? Sim Aqueles números mostram-nos a quantidade de gasolina que está a entrar É muita A gasolina é como comida para o carro A gasolina faz o carro andar Nós vamos almoçar E agora o carro também já almoçou Isso mesmo Uau! Olha para o caminhão, pai Podemos ir vê-lo? Por favor? Claro Vamos O Ruka gostava de caminhões grandes E este era mesmo muito grande e brilhante O Ruka imaginou como seria guiar um caminhão grande, grande como aquele Sou um caminhonista, Ruka! Aquele sinal quer dizer que os viados atravessam o estado aqui É melhor abrandar Adeusinho Travessia de patos? Hum Uau Agradecia de hipopótamos Com licença, deixe-me passar, por favor Obrigado Adeusinho Muito bem, caminhonista Ruka São horas de irmos comer Está bem No restaurante, a Rosita sentou-se na cadeira de bebê Mas o Ruka pôde sentar-se no banco como um menino crescido Até pôde escolher o que queria da emenda Porque tinha imagens E eu quero uma sanduíche de queijo, por favor E o que queres beber, Ruka? Leite, por favor Depois do almoço passearam mais O Ruka estava a começar a ficar cansado de passear Ruka, olha ali em frente Aquilo é um ferryboat Vamos andar nele? Vamos sim O Ruka nunca tinha andado num ferryboat Posso ir ver o barco? Ainda não Só podemos sair do carro quando ouvirmos a buzina É muito alta Um, dois, três, quatro, cinco carros Este é um ferry pequeno Existem ferryboats tão grandes que conseguem levar cem carros Uau! Olha, pai, os pássaros estão a seguir-nos Chamam-se gaivotas Ruka, olha, é o capitão Bem-vindos a bordo O capitão do ferryboat mostrou os controles do barco ao Ruka E quando se aproximaram da costa Ele até deixou o Ruka tocar a buzina Então, Ruka, gostaste da tua primeira viagem de ferryboat? Sim, especialmente da buzina A Rosita dormiu durante toda a viagem de ferry Não faz mal porque eu conto-lhe tudo quando ela acordar O Ruka lembrou-se de todas as surpresas agradáveis que tinham tido naquele dia As vacas, as bombas de gasolina, o caminhão grande, o restaurante onde ele fez o seu próprio pedido E o ferryboat com a buzina muito, muito alta O Ruka ficou a gostar de viagens de carro Sobretudo quando não sabia para onde iam Vamos passear Ruka, Rosita, metam-se no carro, são horas de irmos Estou feliz porque vou passear Mas não sei para onde Vamos lá depressa, o cinto é para ir pondo O caminho ainda é longo Podemos ver os carros e até jogar Diz as cores que vejo passar Um azul, um vermelho E olha uma moto Que me está a cenar Estamos a passear Ar, ar Estamos a viajar Ar, ar No carro a rolar Ar, ar Estrada fora sem parar Uma vaca, pai Um passeio pode ser muito divertido Podemos fazer um novo amigo Estamos a passear Ar, ar Estamos a viajar Ar, ar No carro a rolar Ar, ar Estrada fora sem parar Estamos a passear Ar, ar No carro a rolar Ruka e o dragão Era um dia especial no infantário do Ruka Um menino chamado Álvaro vinha visitá-los Meninos, quero que conheçam um novo amigo O Álvaro Olá, olá, Álvaro O Álvaro hoje veio conhecer o infantário Se gostar, pode até vir para cá Anda, Álvaro Vamos mostrar-te tudo Sim, anda Quantos anos tens? Eu tenho cinco Eu só tenho quatro Mas estou a crescer todos os dias Eu também Não sabes subir, Álvaro? Eu estou a subir Segura-te aqui Só para aqui e puxa-te para cima Agora põe a perna do outro lado Consegui Olhem para mim Estou onde há de balões? Eu também estou Eu ajudo-te Segura-te Faz isto, Álvaro Mãe, olha Estou a andar de baloiço O Ruka não sabia porque o Álvaro tinha tanta dificuldade em subir e andar de baloiço Afinal de contas, o Álvaro era um ano mais velho O Álvaro e a mãe levaram um petisco especial Bolachinhas para a turma toda Todos gostaram muito delas Menina Martins O Álvaro é mais velho que eu Por que é que ele não consegue fazer as coisas que eu faço? Ele tem dificuldade em aprender algumas coisas e vai precisar de um pouco mais de prática Estou muito contente por ver como estás a ajudar o Álvaro Aposto que há coisas que ele consegue fazer melhor que eu Concordo contigo Vamos fazer uma peça Eu vou até a selva tirar fotografias de animais selvagens Eu sou um condutor Vou guiar um jito Tu vais ser o quê, Ruka? Vum, 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 vum O Ruka não sabia de que é que o Álvaro se ia mascarar Vá lá, Ruka Vamos planear a nossa peça Em breve estavam prontos a mostrar a toda a gente a sua peça Eu vou à África tirar fotografias de animais selvagens Eu sou um condutor Aqui vamos nós Vum, 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 vum Espera por mim Eu sou um animal selvagem Terem uma fotografia Eu sou um dragão Os dragões não vivem na selva Vivem em contos de fadas Vejam, este dragão veio visitar a selva pela primeira vez Um dragão na selva? É melhor tirar-lhe uma fotografia Fica quieto, dragão Fica quieto, dragão É, dragão Olha só para ele Eu sou um domador de dragões mágico e vou domar o dragão Dragão Dragãozinho, tu tens de ser bom Tu és um bom dragão Tu não tens de ser mau e de assustar as pessoas Todos querem ser teus amigos O dragão foi domando O dragão foi domado Ele vai levar-me a dar uma volta Terá uma fotografia, Clementina Estamos a voar Boa! Estamos a voar Descobri aquilo em que o Álvaro é mesmo bom A representar Tens toda a razão E também descobri umas coisas em que tu és muito bom, Roca A sério? Não só és um bom domador de dragões, como também és um excelente amigo Venham cá, dragõezinhos Adoro o infantário O primeiro dia do Álvaro no infantário foi tão divertido Que todos ficaram com vontade que ele voltasse Estás a ficar doentinho Eu sou um rapazinho Embora pequenino Tenho muito tino Sou o Roca Tanta coisa para aprender Novidades para ver É tão bom crescer Sou o Roca O meu mundo gira Está sempre a mudar Mas a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Roca 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 Sou o Roca Sou eu! A surpresa do Roca Estava uma linda e tranquila manhã em casa do Roca Mãe, posso beber sumo, por favor? Claro que sim O teu copo está ali a secar O Roca não queria usar o seu copo habitual Ele queria beber de uma chávena com a mãe e o pai Não te mexas, Roca Ainda te podes ferir Oh, que pena É a chávena que a avó fez para mim Desculpa, eu não queria parti-la Eu sei que não, querido Foi um acidente Bem, é melhor pôr num lixo lá fora Olá, Roca Para ajudar-me Não dizemos que lhe vais fazer uma chávena nova Assim será uma grande surpresa para ela Isto é parecido com a escola Pois é Nunca se é velho demais para aprender Isto vai manter as tuas roupas limpas Gosto daquela Posso fazer uma chávena como aquela, avó? Não vejo porque não Eu ajudo-te Hum... É como a minha plasticina lá em casa É parecido Só que nós pomos este barro num grande forno para secar E ele fica duro como pedra Anda à volta É assim que fazemos a olaria Ora vê O Roca estava fascinado O vaso da avó estava a surgir como por magia Vou fazer uma chávena para a mãe Agora vou fazer um carro para a mãe Agora a mãe E agora vou fazer um carro voador Ui! Ui! Qual é a graça? Estou a pensar no que vou fazer Então senta-te e vamos começar a fazer a tua chávena Faz assim com as mãos até o barro ganhar a forma de uma chávena Não apertes muito Uou! É como brincar com a lama no quintal Talvez seja por isso que todos gostam de fazer isto Muito bem, Roca Agora vou fazer o interior Queres fazer a pega? Enrola o barro assim Posso pô-la? Não Agora temos de pôr o barro no forno por um bocadinho Para ele secar Quanto tempo demora? Não muito Passado algum tempo A avó tirou a chávena e o vaso do forno Quando arrefeceram A avó e o Roca sentaram-se a pintá-los Não há mais tintas? Eu não gosto destas cores As cores vão ficar brilhantes quando a chávena for a secar no forno Tem de ir ao forno outra vez? O Roca ficou triste A sua chávena não estava tão bonita como as outras Ele não achava mesmo que as cores iam ficar brilhantes Agora tem de passar a noite no forno E nós vimos que a buscá-la amanhã Mas eu queria dá-la amanhã hoje Seja um pouco mais paciente, Roca É só mais um dia Há coisas pelas quais vale a pena esperar No dia seguinte O Roca estava a brincar com a Rosita Quando a avó veio buscar Roca! Lembras-te do que temos de fazer hoje? Vamos outra vez ao centro de trabalhos manuais A chávena da mãe! Viva! Não te esqueças! É uma surpresa! Todas as peças prontas devem estar ali Aqui está o teu vaso, avó Obrigada, Roca E a tua chávena? Lembras-te como fizeste a pega? Lá está ela! As cores mudaram! É o que acontece com este tipo de peças, Roca Demora mais tempo a moldar que a plasticina Mas vale bem o esforço Ainda bem que esperei Queres que eu te prepare um café, mãe? Agora não, fofinho Obrigada Queres leite? Ou sumo? Não tenho sede Mas obrigada por perguntares O que é que se passa? Fecha os olhos, mãe Surpresa! Fila para ti! Roca, é linda! Como é que a fizeste? Há voz de um bocadinho E eu prometo que não vou partir esta Muito obrigada, Roca É o melhor presente que alguém podia receber O Roca conseguia perceber que a mãe gostava mesmo da sua chávena A avó tinha razão Há coisas pelas quais vale mesmo a pena esperar A festa surpresa da menina Martins Um dia, no infantário O Luís estava a contar a toda a gente Sobre uma festa à qual tinha ido Meu primo deu uma festa de anos para o Herman O seu peixinho de estimação O peixinho de estimação? E ele recebeu presentes de tudo? Sim Recebeu um mergulhador que faz bolinhas E que sobe e desce pelo aquário Um mergulhador? Uau! Isso é giro O peixinho Herman faz anos em junho Tal como eu Quando é que faz anos? Para a semana, na segunda-feira O Roca queria fazer algo especial para os anos da menina Martins Mas sabia que precisava de ajuda Podemos fazer uma festa surpresa para a menina Martins Parece divertido Roca! Tenho de ir! Adeus! Adeus! A menina Martins faz anos na segunda-feira A Clementina, Luís e eu queremos preparar-lhe uma festa surpresa Parece divertido Vão precisar de comida Podemos fazer queques? E também precisamos de um presente Um presente surpresa O Roca pensou que poderia ser uma boa surpresa para a menina Martins Surpresa! Surpresa! Oh, mas que carro brilhante Oh, seus! Muito obrigada Sempre quis uma capa Que bom, adoro aviões Pronto para descolar O Ruca chegou à conclusão que os presentes que ele gostaria de receber Não seriam muito indicados para a menina Martins Ele perguntava-se o que a menina Martins gostaria Talvez o Luís e a Clementina soubessem No dia seguinte, os amigos do Ruca foram até a sua casa para o ajudar a planear a festa Começaram por fazer queques de aniversário Agora junto os ovos Rosita, ajuda Oh-oh Não te preocupes, Rosita Nós limpamos isso E se batesses antes a massa Que presente devemos dar à menina Martins? Uma borracha nova Ou uma caneta cor-de-rosa Como penas Já sei Podemos fazer-lhe uma carta de parabéns A minha mãe gosta de receber flores nos anos dela A menina Martins também ia gostar Boa ideia Se quiserem posso ensinar-vos a fazer flores de papel Viva! Vamos fazer o postal antes Desenhei uma borboleta Eu estou a desenhar caras felizes nos balões Porque são os anos da menina Martins E eu estou a desenhar um grande bolo com muitas velas Rosita desenha! Está bem, Rosita Toma, podes pintar a erva Muito bem A menina Martins vai adorar Prontos para fazerem flores de papel? Sim! Muito bem Primeiro Desenhamos flores simples ao lado umas das outras nestas folhas Flor linda! Muito bem, Rosita Então agora cortamo-las Agora pegamos nas flores e fazemos-lhes um pequeno furo com um arame E fazemos a flor deslizar um pouco Depois enrolamos a parte de cima do arame para fazer o meio da flor Olhem a minha flor! Estão todas lindas Agora fazemos mais até termos um grande e lindo ramo Sim! Não se esqueçam Clementina, tu levas o cartão E tu, Luís, levas as flores E eu levo os queques Está bem Até as roca O roca estava muito entusiasmado por ir fazer uma surpresa à menina Martins Estava ansioso que o seu aniversário chegasse Na segunda-feira de manhã Eles levaram o postal, as flores e os queques Lembrem-se todos É uma surpresa, está bem? E tinham de ter muito cuidado para a menina Martins não os ver Menina Martins, podes fechar os olhos? Está bem Mas só por um minuto Quando eu disser três, está bem? Um, dois, três Surpresa! Parabéns! Oh, céus! Que cartão tão bonito! E que flores tão lindas! Obrigada! Queques também? Que maravilha! Pensaram mesmo em tudo! Fomos nós que fizemos os queques A mãe também ajudou Oh, céus! Ela gostou! Ela gostou! A mãe quer um! Pai, foi uma excelente festa! A menina Martins fica a mesma surpresa E também gostou dos nossos queques Posso ter uma festa surpresa para os meus anos? Veremos! Isto é uma festa Isto é uma festa Que é bem divertida Todos estão aqui A festa é também para ti Isto é uma festa Para brincar e também jogar Não para ninguém Vamos todos gritar Está-se bem! Está-se bem! Existem muitas festas Muita coisa a celebrar E estejas tu onde estiveres Podes sempre cantar Lá, 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 lá Isto é uma festa Isto é uma festa Vamos pôr todos os chapéu Pôr o chapéu Tô para comer bolo E fazer um escartel É bom receber prendas Mas dar é bem melhor Pois fazer alguém feliz É uma prova de grande amor Isto é uma festa Isto é uma festa Que está só a terminar A terminar Ajudamos a limpar Para a festa em moleza do ar Brincadeiras sem luz Era o fim da tarde E o Ruka e a Sara estavam a divertir-se a brincar cá fora Apanhei-a! Parece que vai chover O pai chegou! Olá, Ruka! Olá, Sara! Estou a sentir gotas a cair Alguém deixou o expressor ligado? Não, pai, está a chover Despachem-se ou vão ficar todos molhados Despachem-se, vamos lá Mesmo a tempo Quase ficaram encharcados O Riscas é o Magricas Eu não tenho medo de tempestades Fiquem onde estão, meninos Eu vou buscar uma lanterna Mãe! Não te preocupes, fofinha Eu estou aqui Pronto Não! Não tenhas medo, Rosita Sou eu Eu tenho velas na cozinha Para a cozinha! Para a cozinha! De início, o Ruka ficou com algum medo quando a luz se apagou Mas com as velas acesas, as coisas já não pareciam tão assustadoras Já está! Por que é que a luz foi abaixo, pai? Acho que foi por causa da tempestade Às vezes os raios atingem postos de eletricidade e a luz vai abaixo Vamos ver se as outras casas também estão sem luz Sim! Uau! Foi-se abaixo toda a luz do mundo! Deve ter sido só no nosso bairro Vamos ouvir o rádio para saber o que se passa Oh, parem com isso! Não vejo nada! As autoridades esperam que a energia seja rapidamente restabelecida Temos só de esperar mais um bocadinho até a luz voltar Por que é que o rádio funciona se não temos luz? Pilhas, não é? Tens toda a razão Não temos de ligar o rádio à tomada para ele funcionar Porque ele funciona a pilhas Tal como as lanternas Vêem? Posso usar o telefone? É melhor ligar à minha mãe Boa ideia! Aposto que também não há luz em tua casa E se eu ligasse a perguntar se podes cá passar a noite? Sim! Pergunta-lhe! Está bem! A mãe da Sara deixou-a passar a noite em casa do Ruka Depois do jantar, o Ruka e a Sara fizeram uma tenda para poderem fingir que estavam a acampar Ruka? Ruka! Entra, Rosita! Mas tem cuidado, senão a tenda cai Mãe, podes desligar a lanterna? Às escuras é mais divertido Rosita, tem medo! Está tudo bem, querida Riscas! Olha, Ruka! É um monstro assustador! Mesmo sabendo que era o Riscas O Ruka não queria que a Sara falasse de monstros assustadores Nada de monstros! Desculpa, Ruka Não quis assustar-te Vamos fingir que somos exploradores e seguir o Riscas pela casa Olha, Sara! O Riscas anda atrás da luz Aqui, Riscas! Aqui, Riscas! Ei! Muito bem! Agora que a luz voltou, são horas de ir para a cama O Ruka e a Sara ficaram tristes por a luz ter voltado Estavam a divertir-se tanto Mas o Riscas parecia um pouco cansado Prontos, meninos? Podemos dormir na nossa tenda? Estamos a acampar na floresta Claro! Vou buscar o chaco de cama Olha! Consigo fazer um coelhinho! Existem muitos coelhos aqui na floresta E veados e esquilos E ursos também Ursos grandes São os maiores da floresta O Ruka fingiu que estava mesmo na floresta com todos os animais O que se passa, coelhinho? Tens medo escuro? Podes vir comigo Eu sou o Ruka O guarda florestal E não tenho medo do escuro Também tens medo? Vem conosco! Veja só! Consigo fazer um coelhinho! E um urso! Não tenhas medo! Não é um urso verdadeiro! E tu não devias ter medo de ursos! Tu és um urso! Olha, Sara! Consigo fazer um urso! Sara? Desculpem a demora Costumo imenso a encontrar Bons sonhos! Não tenhas medo de fazer um urso! Busca nee Não tenhas medo de ser Tchau, tchau.